coreano que foi pra Sobral no interior, eles postaram mais vídeos vamo ver né vamo lá tá mudo? o que você? eu sou o Pedro grande Pedro, vamo lá o que você? eu sou o Márcio o que você? Vinícius o que você? eu sou o Duda o que você? esse puto tocando será que deu copyright? não, tá suave eu sou a Gaviela o que você? Bruno o que você? o Felipe o que você? tadinho mano bota ele num rolê que ele não consegue falar nada tadinho O corearense, mano, corearense, bravo Tadinho Ah, eles querem ver o dinheiro do cara Bonito dinheiro coreano, nunca tinha visto Tem quantos reais aí? Tem 10 mil aqui, quanto é que roda? Tem 30 centavos Tem mil e tem 10 mil, isso aqui é as 50 centavos deles Aqui é a flecheirinha Compa aqui a flecheirinha lá dentro, tá bom? Calma aí, deixa eu ver Uma dessa não é muito Mas o dinheiro coreano vale mais? Quanto que custa? Qual que é a moeda coreana? Deixa eu dar uma olhada Moeda coreana É quanto? Caralho, é muito... É menos? Vale menos que o real? Que isso? Deixa eu ver, ó Moeda coreana, deixa eu ver aqui é... 10 reais em... Em coreano Em won sul-coreano, né? Won sul-coreano, deixa eu ver Nossa, mano É muito 2.690 won sul-coreano Que doideira Vale mais o real, então Olha que doideira E tome o funkzão torana, hein? Brabo, brabo, brabo 10 mil won que vai ser tipo 5 centavos mais ou menos Caralho, tem um bagulho, tem um... É bonito, mano Como é que você vai sentar, mano? Bonito, os won sul-coreano Japão é yen, né? As duas estão confundindo Vacilou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10 Uh, ganhou 22 sucessos Eu acho que ele não... Ele deve ter se enrolado na tradução ainda É um povo agressivo, né? Um dólar, um dólar. Como que se escreve embaixadinha em coreano? Acho que nem deve existir essa palavra em coreano, mano. Não foi o menor sentido. 22 e sucesso não existe. Caralho, bravo. Ah, é o último dia de viagem? Ah, não. Achei que era o último. Olá. Oi. Ele não sabe o que é, tá ligado? Água, ele fala, mano, não sei o que você tá falando. Sim, sim, sim. O que é, mano? Gostou, é demais. Demais, foda-se. Ele não entendeu o que é demais, mano. Por que que galera acha que falando devagar ele vai entender? Gostou? Ah, rapaz, 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 rapaz. Um pastelzinho, um pastelzinho, um pastelzinho, um pastelzinho agora, hein? Pastel. 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 O pastel deles não tem recheio. Uxi, pastel na Coreia não tem recheio, rapaz, vocês tão perdendo uma parada que não tá ligado. E esse pastel parece que tá muito bom ou não, viu? Foi mal aí o pastel que fez. Tá meio aberto, não sei. Parece que tá meio, não tá, né? Não sei, desculpa. Essas conversas paralelas de puma. Cachorrinho. Que bonito esse cachorro, mano. Cacete. Gente, eu sou completamente Completamente um nada no futebol, mano Eu sou muito ruim, não sei jogar nada Se eu tivesse aí Eu ia ter a mesma habilidade do coreano Talvez ele tenha mais Nosso corearense Ele com a camiseta do Brasil Mano, vê esse brother Na areninha do Ceará, pô Eita, como joga Os caras são bravos, não tem o que fazer Eu tenho um pouco de medo, pô Porque eu sou muito fresco Gente, me desculpa, essa aqui é a verdade Eu sempre fui aquela criança meio fresca Sabe assim? Então, pô, eu nunca gostei de me machucar E os moleque que queria jogar futebol Jogava meio no quebra, tá ligado? Os caras metiam a perna assim Chutavam, batiam Eu ficava meio Ai, não quero não Quero me machucar não Eu tô de boa aqui Não quero ficar jogando bola não, mano Eu sempre fui a criança meio fresca assim Nunca fui jogar bola, mano Eu ficava com medo de jogar Não, eu sou fresco, mano Eu sou fresco Sempre fui nerdola Essa que é a realidade Tá vendo? Meio cu pé mais lindo de Fortaleza, cara Eu era o tipo de criança fraca Dava um chute Ficava mancando de dor É, eu também, mano Essa energia aí Tipo, ai, não Finalmente peguei a bola Aí, moleque Jogou muito, jogou muito Alexa, desligou O Ian se machucou um pouco Jogou no futebol Tadinho Então vamos dar uma pausa Tá muito quente Você tá ok? Eu tô ok A gente tentou fazer uma programação entre amigos Eles são como família pra gente Eu acho que o Ian tá gostando um pouco deles Um pouco não, muito Tá tudo indo bem Tem que ficar em casa descansando agora Eu era assim Eu era criança Até hoje, né? Se eu me arranho Eu falo Gente, não vai ter live hoje Tô machucado Pô, eu tenho que descansar Hospital Brincadeira Eu não sou assim hoje Mas Mas antes era assim Tá bonito mesmo Obrigado Que isso Do nada o cara chega Mandando elogios Sem ficar até sem jeito Vou encerrar lá, gente Obrigado Ele vai dar um pênalti agora Tadinho Vai errar o pênalti Então vamos botar ele pra ele errar o pênalti Tadinho, mano Caralho, o sotaque desse cara é muito forte Não tô entendendo É o cearense com o sotaque mais forte do mundo, Felps Tu bota fé Por que que fizeram isso com ele, mano? Sabia que ele não ia acertar, mano Tá vendo Por que que o cara não fez um café com leite Deixou o cara acertar, mano? Foi boa, foi um gol Foi? Pra casa, né? Tá quente Uma coisa que se diz Única e exclusivamente no Ceará Pra casa, né? Tá quente, né? Deixa o sol esfriar Isso aqui é muito comum Deixa só o sol esfriar A gente vai Resumei, meu Ele fala coreano Ele é um coreano Que estava web namorando uma mina do interior do Ceará Em Sobral Aí ele veio conhecer ela Eles tão postando vídeo junto Em Sobral, Ceará É isso E aí é isso Ela fala? Ela fala às vezes Ela não fala coreano E fala pouco inglês E ele não fala português E fala pouco inglês também Ele nem tirou a blusa, mano Só a blusa molhada Tá gelado? Será? Eles meio que se conversam em inglês Não, eles ficam usando o Google Tradutor o tempo inteiro Eles ficam usando o Google Tradutor o tempo inteiro, mano E molhou a casa inteira Nem se enxugou, mano Não, eles ficam usando o Google Tradutor o tempo inteiro Não sei não Não sei não Pediu meus amigos para fazerem a cerimônia Som Desse eu não sei Vou ficar devendo Não, ensinaram a falar Ensinaram ele a falar vala Ensinaram a falar uns parados Searem seis aí pra ele Ah, o Nadinho 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 Vou ficar devendo essa daí Ah, o Nadinho 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 Tem que ensinar uma dedonha pra ele Obrigado, obrigado Dois meizinhos, acabou CCBR pra caralho Mano, tô falando Ele já teve um salto Desde quando ele chegou Ele agora Além de brasileiro Tá sendo cearense Tá muito bom, muito bom aqui Tá aqui um pouco Ele tá falando assim Vale, meu Deus do céu Fala aí, rapaziada Tô aqui Tá tudo bem Tá quente hoje Tá aqui um pouco Ele tá assim Ok, muito bom Coreano 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 Amigos, bom Amigo, bom Ou então o Cearano Cearano é brabo Cearano é brabo Abua, bom Agua, bom Ah, futebol Futebol Bom Oh, meu Deus Futebol, mano Cearano, mano Cearano Ah, mas eu não sei 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 Olha lá, esse cara que faz o sound effects do Ceará, mano Essa aventura é foda de acompanhar Não, eu tô acompanhando, eu tô acompanhando Da hora demais ter internet pra captar tudo isso Então, não é louco isso Eu tava falando isso com o chat Mano, é muito curioso ver tudo isso acontecendo Esse choque de cultura, tá ligado? É maneiro isso E logo no Ceará, hein? Logo no Ceará Dez dias só? Eu tô acompanhando, mas eu tô acompanhando Eu tô acompanhando, mas eu tô acompanhando Dez dias que a gente chegou no Brasil E a gente usou o tradutor Falamos um pouco de inglês E ele tá aprendendo português Foi a decisão dele aprender português Então a gente tá ensinando e aprendendo inglês Muito obrigado Por assistir Ele mergulhou na cultura Brabo, mano E ele não foi nem pra capital, né? Interior, então é tipo Eu acho que é mais doideira ainda Pra tipo Pra se adaptar, tá ligado? Eu não sei de onde ele morava na Coreia Mas assim, é muito doideira, mano É muito doideira, muito doideira mesmo Tchau, coreanense Fofo demais, mano Ocearano Doideira, mano Tchau, foi bom, foi bom Gostei, gostei do Muito fofo, muito fofo Vamos ver mais um, vamos ver mais um Eu quero ver mais um, tem mais outro aqui Ah, esse aqui é curtinho Não sei o que que é, deixa eu ver Uma música Tem uma música Que isso Meu Deus I'm my baby Ih, mano Vai dar copyright Eu vou Vou dar por aqui